Olha aí, nação rubro-negra, tô chegando. Muito pior do que um empate com o Palmeiras foi o prejuízo que o Flamengo teve. Aciona o sino da notificação, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, nação rubro-negra, que eu tenho muita coisa pra trazer pra vocês e muitos detalhes. Flamengo perde cebolinha pelo resto da temporada, infelizmente. O jogador teve uma ruptura total do tendão de aqueles esquerdo. O exame constatou a lesão e o jogador não volta mais a jogar futebol nesta temporada. Uma notícia muito triste. Você acha que o Flamengo é capaz de superar toda a dificuldade sem o cebolinha o resto do ano? Coloca aqui no comentário. Eu vou dizer pra vocês, daqui a pouco vou trazer o Tite e tal. É uma notícia muito triste. É uma notícia sem precedente. Em que pese, eu acredito que o cebolinha tá precisando de uma mãe de santo, porque vai se machucar sim em outra freguesia. O atleta se machucou. O cebolinha, ele teve no Flamengo umas 6, 7 lesões. E tudo, uma mais ou menos, outra não, mas umas 3 gravíssimas. Então, assim, é impressionante o que acontece com esse jogador. É impressionante o que acontece com esse atleta. É de ficar arrepiado. Ele saiu ontem do Maracanã e foi direto pro Hospital Vitória na Barra da Tijuca realizar os exames. Havia um indício grande de ruptura do tendão e acabou sendo, infelizmente, confirmado. Infelizmente, confirmado. Cebolinha, um jogador importante, um jogador nosso, um jogador do bem, um jogador parceiro. E que aconteceu isso. E o Vinha, vou falar pra vocês, teve uma ruptura ligamentar do joelho direito. Isso aí, em situações normais, é uma lesão que demora pelo menos 3 meses, de 3 a 4 meses pra se recuperar. Isso se tiver uma recuperação muito boa, porque eu já vi demorar 6 meses. Ou seja, o Flamengo perde dois atletas importantes num momento absolutamente decisivo da competição. Decisivo. E os malefícios que tudo isso traz pra equipe, o técnico Tite sabe muito bem. Vamos ouvir. O técnico do Flamengo, falando sobre a situação dos lesionados, e inicialmente explicando os problemas de tantos gols que o Flamengo vem levando em bolas aéreas. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Tite, queria te perguntar em relação à sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando todo o jogo. O Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Saber o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido pra sofrer tantos gols na bola aérea. E te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali. A partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque. O Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro, um grande jogo de duas grandes equipes. Vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote, de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo pra sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só mais. e de ter um jogador mais pra ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí, eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou até mais, porque ele é a característica dele, essa. Tite, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol tecido de rebote, não na bola parada. Então, eu vou meio que refazer a pergunta do Fred, e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso? Ou não tem essa percepção? Enfim. E, se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora? Como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Vou repetir, Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto. Qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração, nesse aspecto. Os... Contra a contratações que ela fez a colocação. Precisa de reforços? É isso que vocês enxergam? Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro... Tite, pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção da necessidade, de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso. De cada vez mais fortalecer. Tite, aqui, boa noite. Boa noite, Kleber. Marcos Martinho, do canal da KSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação. Hoje cede um empate. E, no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E, no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. E, também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Chola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras é... Duas equipes de altíssimo nível. Em alguns momentos, você vai estar dominando, em alguns momentos, controlando. Nós tivemos um grande jogo hoje. Nós tivemos um grande jogo. Eu não vou deixar... E falei... Me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo e quem classificou. E aí, a situação... São situações diferentes. 220 minutos, nós classificamos. E classificamos merecendo. Das duas, talvez, dos últimos três anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá, no Campeonato Brasileiro. E aqui, hoje, você sai com o Everton. E aí, eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo, fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que você está melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade, hoje, ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí, quem não tem medalha, não vale. Só tem valor se vencer. Então, desempenho não vale. Vale, sim. Para o técnico, vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque, senão, fica assim, só vale que está... Aí, eu tenho que ouvir o Pio, dizer assim, pô, eu tive... Porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters. Vai falando. Então, comigo, só porque venceu, não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive, com o Everton fazendo aí duas defesas, que elas... Eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu... eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Se não... Se não, aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina quando tem medalha de ouro. Aí não dá, aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. Oi? É, a gente tem vários jogadores da base escrito, né? Dentro do nosso grupo de libertadores. E o Cholo é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu. Tem uma série de meninos escritos e a gente tem usado dentro do trabalho. E vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira, que é a libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. É um jogo de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos ex-atletas. A gente fica... Um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo. E aí tu acaba perdendo. Mas é do jogo. Mas saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Concordo quando você fala que o Flamengo produziu para vencer. Mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada, porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora é recente, de cabeça no escanteio direto. Mas tomou contra o Palmeiras. Teve dois gols anulados por um milímetro, por pouco tempo, pouco espaço. e também hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela, e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso, pensando que o Bolívar agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada na área, até pela velocidade do jogo. Obrigado. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente, não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco e concentração, repetidas mesmo para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vila Franca, da Rede Multiflar. Queria que vocês avaliassem, eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições, com jogos muito difíceis daqui para frente, a tendência é só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo, porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados, mas eu estou notando eles estenuados. Eu acho que estão em um nível de cansaço além daquele tradicional de um final de jogo. Então, eu queria que vocês que estão lá dentro no dia a dia avaliassem, por conta desse afunilamento agora, que vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo, recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo, não der tempo de recuperação, hábil para que essas situações aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando você pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo, eu estou com um sentimento do amargo de não ter vencido. Mas também tem o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos três anos, três ou quatro anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos em momentos de uma outra equipe, mas essas duas, elas têm mantido um nível muito alto. Inclusive de exigência física. Se você vê as trocas que estão lá, mantém o jogo acelerado e nós também as necessidades de manter o jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, porra, vem agora para a briga pela liderança. Aliás, o Flamengo, ele está nas três competições, na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá, e estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso. Que o técnico, ele sabe reconhecer o trabalho deles. Senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação. Nas três competições. Talvez a única competição que nós não pudéssemos ficar é ficar em primeiro na Libertadores, no grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estouraram. Ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma. Não dava mais para mexer. Ou mexia ali nas três, ou não dava mais. Olha o contexto do porquê. Porque esse desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perder de atletas importantes, como foram. É um aspecto importante também. Oi, Tite, tudo bem? Oi, Kleber. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu perguntei para o Abel, e ele até discordou de você, em relação ao jogo ter sido bom. Ele até pediu perdão ao público, porque tivemos apenas 48 minutos de bola rolando, dos 102 minutos jogados. E aí, ele deu as desplicativas dele. Eu queria saber de você, até pela questão da arbitragem, que vem sendo muito falada toda semana aqui, em todas as coletivas de todos os técnicos, se a arbitragem interferiu negativamente nisso, se as próprias equipes, o Palmeiras é um time que reclama bastante da arbitragem, se isso também interfere. Eu perguntei isso para ele. E focando também no jogo do Bolívar agora, pelo que você já falou, dos jogadores extenuados e todos os problemas físicos, como encarar esse desafio, que a torcida preocupada com a situação de ter que fazer uma diferença muito grande para não sofrer lá na altitude. Obrigado. É isso. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucar, disponível, esse é o processo todo de recuperação. E a outra parte? A primeira parte da pergunta? Ah, comentário. Por isso que o futebol é tão bom e democrático, a gente enxerga sobre diferentes viés, diferentes... O Flamengo tem uma forma de atuar, um modelo. O Palmeiras tem outro modelo. Qual é o melhor? Os dois são bons, os dois são vencedores, mas são bem distintos. E aí, inclusive, as óticas daqui a pouco. E não contrapor a opinião que ele possa ter, que eu tenha, sem confrontar, respeitar a opinião e se respeita, dados específicos, não, esse mais. Mas se respeita a opinião e se respeita. Eu não quero falar de arbitragem, não. Vamos à última. De arbitragem, não é do meu cunho. Só a única coisa que eu digo, que fato não dá para negar. Se é impedimento, é impedimento. Ah, mas foi pouquinho, aí treina a jogada e entra antes, aí não dá para trazer. Ah, não, tomou gol. Não, não tomou gol. Porque não foi. Foi impedimento. A última, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Ultimamente, o Léo Ortiz, ele vem disputando vaga ali com o Alan para ser, vamos dizer assim, o pronto reserva ali na posição de volante. Como que está? Como que você enxerga, como que vocês da comissão técnica enxergam essa disputa entre Alan e Léo Ortiz? Mas o que faz vocês definirem, colocar ou o Léo Ortiz ou o Alan? Hoje os dois, porque o ritmo do jogo, inclusive, com o cartão do Eric, estava, então, a necessidade dos dois. Um é um jogador que agride a marcação e que sai numa alçada mais, e outra mais posicional. Um ou outro, mas também o Léo trabalhando bem, tanto com o primeiro meio campista, posicional, quanto com o zagueiro. Ok. Obrigado. Boa noite. Viram aí? A palavra do técnico Tite, realmente, é lamentável o que aconteceu com os jogadores do Flamengo. Agora fica aí a expectativa para ver quanto tempo que vai demorar para que eles possam se recuperar. O Cebolinha, acredito que oito meses, acho que o Cebolinha só joga bola no ano que vem, mesmo assim, nem no começo. e o Vinha vai depender do tratamento que vem sendo feito com ele. Vamos aguardar. Notícia muito triste, notícia muito complicada, que deixa a gente, realmente, muito bolado. Mas vamos em frente, nação Brunegra. e a qualquer momento eu volto com muito mais notícias do melhor. Valeu.